Oh, meus vaqueiros, se segura que desce, bate a esteira, chegou pra pipocar nas vaquejadas Diferente não, estranho, toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho, toda vaquejada eu ganho O meu cavalo é estranho, meu chapéu é estranho, minha bota é estranha, minha roupa é estranha Minha saída é estranha, minha carreira é estranha, minha puxada é estranha, o goi vai rolar Diferente não, estranho, toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho, toda vaquejada eu ganho Meu paredão é estranho, o médio é estranho, o grave é estranho Deixa estourar, o volume é estranho, minha namorada é estranha, todo final de semana Ela deixa eu farrar Diferente não, estranho, toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho, toda vaquejada eu ganho O vaqueiro é estranho, o cavalo é estranho, minha vida é estranha, quem quiser pode olhar Alô tratador, olha aí os cavalos, hoje tem vaquejada eu ganho Diferente não, estranho, toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho, toda vaquejada eu ganho Sou viciado sim, meu vicio é vaquejada É derrubar boi nessa forró, toma gelada Eu sei que nessa vida eu não levo nada Enquanto eu tiver vida eu vou pra vaquejada Toda segunda-feira é o fim da minha trajetória Câncer dessa vida, eu largo toda agora A deusa vaquejada, o cavalo não vai fora Mas antes de quatro já muda a história Vai me dando frio, no pé da barriga Lembrei da emoção, me dá dentro da pista Do pé da cancela, do boi rolando no chão Eu não lembro do forró, vaquejada eu não deixo não Sou viciado sim, meu vicio é vaquejada É derrubar boi nessa forró, toma gelada Eu sei que nessa vida eu não levo nada Enquanto eu tiver vida, eu vou pra vaquejada Sou viciado sim, meu vício é vaquejada É derrubar, pôr dessa foto, uma gelada Eu sei que dessa vida, eu não levo nada Enquanto eu tiver vida, eu vou pra vaquejada Toda segunda-feira é o fim da minha trajetória Câncer dessa vida, eu largo toda agora A deusa vaquejada, cavalo, vai e explora Mas antes de bata, já muda a história Vai me dando frio, no pé da barriga Lembrei da emoção, me dá dentro da pista Do pé da cancela, do boi rolando no chão Mas não lembro do forró, vaquejada eu não deixo não Sou viciado sim, meu vício é vaquejada É derrubar, pôr dessa foto, uma gelada Eu sei que dessa vida, eu não levo nada Enquanto eu tiver vida, eu vou pra vaquejada Sou viciado sim, meu vício é vaquejada É derrubar, pôr dessa foto, uma gelada Eu sei que dessa vida, eu não levo nada É quando eu tiver vida, eu vou pra vaquejada Vaqueiro é sul e bate esteira E hoje vai ter vaquejada e vamos lá vaqueiro Vamos lá vaqueiro, vamos lá vaqueiro Correr na mata fechada e pegar o bolicheiro Vamos lá vaqueiro, vamos lá vaqueiro E hoje vai ter vaquejada e vamos lá vaqueiro E hoje vai ter vaquejada e corrida de morão Já selei meu alazão, eu vou chegar primeiro Puxar no rabo do boi, derrubar no chão E ganhar o coração da filha do fazendeiro E hoje vai ter vaquejada e vamos lá vaqueiro Vamos lá vaqueiro, vamos lá vaqueiro Correr na mata fechada e pegar o bolicheiro Vamos lá vaqueiro, vamos lá vaqueiro Hoje vai ter vaquejada e vamos lá vaqueiro Vamos lá vaqueiro, vamos lá vaqueiro Correr na mata fechada e pegar o bolicheiro Vamos lá vaqueiro, vamos lá vaqueiro E a melhor coisa do mundo é correr na mata fechada Com batisteira do lado e cavalo de gelo Vaquejada é meu esporte, mulher é minha paixão Me orgulho do sertão e também de ser vaqueiro Hoje vai ter vaquejada e vamos lá vaqueiro Vamos lá vaqueiro, vamos lá vaqueiro Correr na mata fechada e pegar o bolicheiro Vamos lá vaqueiro, vamos lá vaqueiro Hoje vai ter vaquejada e vamos lá vaqueiro Vamos lá vaqueiro, vamos lá vaqueiro Correr na mata fechada e pegar o bolicheiro Vamos lá vaqueiro, vamos lá vaqueiro W-Mix Produções Ei, 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 boiado Celio, cavalo, vaqueiro Que hoje eu vou pra vaquejada Ei, 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 boiado A ouvidinha mais ou menos Essa eu não troco por nada Supermercado Progresso Esse é a razão do nosso progresso Vaqueiro Lécio Empate Esteira Eu gosto mesmo dessa vida E ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver poeira no ar Daquedar em boi pesado De estralar no cotó Dança de rosto colado E toma banho de suor Bebe cerveja gelada E tira o gosto com batom Tem forró, aperta o play Abramado e solta o som Ei, 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 boiado Celio, cavalo, vaqueiro Que hoje eu vou pra vaquejada Ei, 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 boiado A ouvidinha mais ou menos Essa eu não troco por nada Ei, 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 boiado Celio, cavalo, vaqueiro Que hoje eu vou pra vaquejada Ei, 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 boiado A ouvidinha mais ou menos Essa eu não troco por nada E eu gosto mesmo dessa vida E ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver poeira no ar Daquedar em boi pesado De estralar os mocodô Dança de rosto colado E toma banho de suor Bebe cerveja gelada E tira o gosto com batom Tem forró, aperta o play Abra o malo e solta o som Ei, 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 boiado Celio, cavalo, vaqueiro Que hoje eu vou pra vaquejada Ei, 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 boiado A ouvidinha mais ou menos Essa eu não troco por nada Ei, 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 boiado Celio, cavalo, vaqueiro Que hoje eu vou pra vaquejada Ei, 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 boiado A ouvidinha mais ou menos Essa eu não troco por nada A vaqueirinha maltrada e a saudade me mata Se o litro secar, pega a cerveja de lábio A vaqueirinha maltrada e a saudade me mata Se o coração deu dó e só ela quem desata Ô vaqueira, não faz isso com esse vaqueiro lá Embora meu vaqueiro já ri Cavalé pra corregado, carré pra passear Toca de mulher bonita, foi feita pra beijar A cana faz a cachaça que é pra gente tomar E a mulher ligada é pro vaqueiro namorar E a vaqueirinha maltrada e a saudade me mata Se o litro secar, pega a cerveja de lábio A vaqueirinha maltrada e a saudade me mata Meu coração deu dó e só ela quem desata Espalhe o arião e vamos marcar de cal Me manda correr boi que o vaqueiro tá no grau É munheca pesada, é garoto no chão E a comissão dizendo se o boi valeu ou não Espalhe o arião e vamos marcar de cal Me manda correr boi que o vaqueiro tá no grau É munheca pesada, é garoto no chão E a comissão dizendo se o boi valeu ou não E a vaqueirinha maltrada e a saudade me mata Se o litro secar, pega a cerveja de lábio A vaqueirinha maltrada e a saudade me mata Meu coração deu dó e só ela quem desata Meu patrão Lopes Caballero Vaqueiro Lécio e Batisteira Quando eu nasci e me criei no alto de um cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para a minha vaquejada e depois ela Hoje eu pego apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu pego apaixonado Primeira vaquejada e depois ela Aí eu nasci e me criei no alto de um cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para a minha cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr por ela, não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada Não precisa falar como tudo acabou Hoje eu pego apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu pego apaixonado Primeira vaquejada e depois ela Hoje eu pego apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu pego apaixonado Primeira vaquejada e depois ela Baqueiro Lécio e empate esta idade Esse seu namoro com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez com esse tipo Ele tem falta com respeito e não dar atenção Carga ele e vem deitar aqui no meu colchão Se você não conta mais eu mesmo vou dizer Que o nosso segredinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Esse seu namoro com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez com esse tipo Ele tem falta com respeito e não dar atenção Carga ele e vem deitar aqui no meu colchão Se você não conta mais eu mesmo vou dizer Que o nosso segredinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha linguinha Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha linguinha Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha linguinha Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha linguinha Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha linguinha Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha linguinha Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha linguinha Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha linguinha Eu vou contar pra ele que você amarra na minha linguinha Eu vou contar pra ele que você amarra na minha linguinha Eu vou contar pra ele que você amar na minha linguinha Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela E na boca da minha mulher, eu sei que eu não falo nada E hoje vai rolar briga, e quando eu chegar lá em casa Depois da briga, eu chego bem pertinho dela Eu chamo ela de benzinho, ela vem me abraçar E eu digo assim, bora, vagueiro, vai Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela E na boca da minha mulher, eu sei que eu não falo nada E hoje vai rolar briga, e hoje vai rolar briga E quando eu chegar lá em casa, depois da briga, eu chego bem pertinho dela Eu chamo ela de benzinho, ela vem me abraçar E eu digo assim, bora, cordinho, vai Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela Vaqueiro Lécio e Bate Esteirão Namorando aqui, dançando, farreando, pois e tal Vaquejado é só alegria, que é doutor Javé Maria Nunca pode se acabar Eu quero ver o vaqueiro aboiando Namorando aqui, dançando, farreando, pois e tal Vaquejado é só alegria, que é doutor Javé Maria Nunca pode se acabar Lucas Cabeleireiro Meu cabeleireiro oficial E vaquejada é a peça do vaqueiro Eu quero ver quem vai primeiro fechar a expressão E solta boi, desce boi, desce a boiada Hoje vai ter vaquejada lá pras bandas do sertão E vaquejada é a peça do vaqueiro Eu quero ver quem vai primeiro fechar a expressão E solta boi, desce boi, desce a boiada Hoje vai ter vaquejada lá pras bandas do sertão Eu quero ver o vaqueiro aboiando Namorando aqui, dançando, farreando, pois e tal Vaquejado é só alegria, que é doutor Javé Maria Nunca pode se acabar Eu quero ver o vaqueiro aboiando Namorando aqui, dançando, farreando, pois e tal Vaquejado é só alegria, que é doutor Javé Maria Nunca pode se acabar Tem mulher demais querendo vaqueiro Aqui é só sossego, tá bom que tá que tá Curtindo o gozagão e o paredão no vermelho Luiz Onzaga diz, deixa tangar o ar Olha que tem mulher demais querendo vaqueiro Aqui é só sossego, tá bom que tá que tá Curtindo o gozagão e o paredão no vermelho Luiz Onzaga diz, deixa tangar o ar Olha que tem mulher demais querendo vaqueiro Aqui é só sossego, tá bom que tá que tá Curtindo o gozagão e o paredão no vermelho Luiz Onzaga diz, deixa tangar o ar E não tem pra ninguém É muita pressão A balada que é top, o vaqueiro é sensação E não tem pra ninguém É muita pressão Tem mulher, tem boi na faixa e o som do rei do baial Olha que tem mulher demais querendo vaqueiro Aqui é só sossego, tá bom que tá que tá Curtindo o gozagão e o paredão no vermelho Luiz Onzaga diz, deixa tangar o ar Olha que tem mulher demais querendo vaqueiro Aqui é só sossego, tá bom que tá que tá Curtindo o gozagão e o paredão no vermelho Luiz Onzaga diz, deixa tangar o ar Gado berrando, cerveja derramando Muita alegria, peça que tá nota mil Tá animado, arretado eu tô gostando Tô lhe falando e cê é cara do Brasil Olha que tem mulher demais querendo vaqueiro Aqui é só sossego, tá bom que tá que tá Curtindo o gozagão e o paredão no vermelho Luiz Onzaga diz, deixa tangar o ar Música 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 Alô dono do bar, puxa uma moda E hoje eu vou embriagar Vou descer mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Moda, estilo livre Nosso amigo Murilo Marques Música Vaqueiro Lécio, empate estreia Mais uma semana eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem Você visualiza e você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com minha vida Alô dono do bar, puxa uma moda E hoje eu vou embriagar Vou descer mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô dono do bar, puxa uma moda E hoje eu vou embriagar Vou descer mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Lucas, roda a parede Parede nesse set Abre o Mix Produções Mais uma semana eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem Você visualiza e você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com minha vida Alô dono do bar, puxa uma moda E hoje eu vou embriagar Vou descer mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô dono do bar, puxa uma moda E hoje eu vou embriagar Vou descer mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Traz cachaça pra minha mesa Cabo Mix Produções A marca do sujeito Tô correndo gado, tô correndo gado As meninas tocam todas aqui do meu lado O isque-rede-go É pra recubição É brinca com o vaqueiro Vai ficar na solidão Oh, minha vaqueirama Vamos regular no paredão E descer pra vaquejar Vaqueiro, lecinho e bate esteira Semana inteira te liguei Não me atendeu Mandei mensagem no whatsapp Não me respondeu Eu preocupado e vou ser por aí Com as amigas, a paria, a cerveja Eu vim de semana, deu saudade Me ligou, não atendei Meu amor, tava regulando o som Selando meus cavalos E agora é minha vez Escuta o meu recado Eu tô correndo gado Eu tô correndo gado E as meninas tocam todas aqui do meu lado O isque-rede-go É pra recubição Quem brinca com o vaqueiro Vai ficar na solidão Olha que eu tô correndo gado Eu tô correndo gado E as meninas tocam todas aqui do meu lado O isque-rede-go É pra recubição Quem brinca com o vaqueiro Vai ficar na solidão Semana inteira tem ninguém, não me atende Eu mandei mensagem no WhatsApp, não me respondeu Eu quero copar, me vou, sou por aí Com as amigas na parria, sem divertir Bateu fim de semana, deu saudade, me ligou Não atende, meu amor Tava regulando o som, selando meus cavalos E agora é minha vez, escuta o meu recado Eu tô correndo, gado, eu tô correndo, gado E a menina conta, tô daqui do meu lado Por isso que Red Bull é praia condição Quem brinca com vaqueiro vai ficar na solidão Olha que eu tô correndo, gado, eu tô correndo, gado E a menina conta, tô daqui do meu lado Por isso que Red Bull é praia condição Quem brinca com vaqueiro vai ficar na solidão Oh, meu saqueiro Bora, meu parceiro Fred, só no paredão Amor verdadeiro, só fiz com você Dá um desespero, querendo te ver Não deu, não deu pra te esquecer Não deu, não deu, não deu pra te esquecer Faquinho Lécio e bate esteira Quanto mais o tempo passa Quanto mais o tempo passa, aumenta a saudade e as lembranças soa Eu me sinto sem graça, vagando na praça e chorando na rua Essa noite é longa Essa noite é longa e comprida Eu me entrego a bebida E amanhã, amanhã, não deu, não deu, não deu, não deu pra te esquecer Não deu, não deu, não deu pra te esquecer Quanto mais o tempo passa, aumenta a saudade e as lembranças soa Eu me sinto sem graça, vagando na praça e chorando na rua Essa noite é longa e comprida Eu me entrego a bebida E amanhã, isso dia, na calçada freia, no fim da avenida Essa noite é longa e comprida Eu me entrego a bebida E amanhã, isso dia, na calçada freia, no fim da avenida E amor verdadeiro, eu só fiz com você Pra um desespero, querendo te ver Não deu, não deu, não deu, pra te esquecer Não deu, não deu, pra te esquecer De Carvalho, a marca oficial que veste o raqueno Leste Batisteira Vaqueiro Lécio e Batisteira Toque forró, menino, toque forró Toque forró, que essa banda é chão Toque forró, menino, toque forró Menino, toque forró, que esse vaqueiro chegou Toque forró, meu mordinho Olha que a banda, quando é boa, não precisa dizer nada Os paredão tocando, eita, a banda sua engana Pegada e sua querida é diferente É de primeira, menino, toque forró E deixe de falar besteira É que a banda, quando é boa, não precisa dizer nada Os paredão tocando, eita, a banda sua engana Pegada e sua querida é diferente É de primeira, menino, toque forró E deixe de falar besteira Toque forró, menino, toque forró Toque forró, que essa banda é chão Toque forró, menino, toque forró Menino, toque forró, que esse vaqueiro chegou Toque forró, menino, toque forró Toque forró, que essa banda é chão Toque forró, menino, toque forró Menino, toque forró, que esse vaqueiro chegou Olha que a banda, quando é boa, não precisa dizer nada Os paredão tocando, eita, a banda sua engana Pegada e sua querida é diferente É de primeira, menino, toque forró E deixe de falar Olha que a banda, quando é boa, não precisa dizer nada Os paredão tocando, eita, a banda sua engana Pegada e sua querida é diferente É de primeira, menino, toque forró E deixe de falar besteira Toque forró, menino, toque forró Toque forró, que essa banda é chão Toque forró, menino, toque forró Menino, toque forró, que esse vaqueiro chegou Toque forró, menino, toque forró Toque forró, que essa banda é chão Toque forró, menino, toque forró Oh, menino, pote o vaqueiro de gol Agora é a coluna Tá doendo a coluna Agora é a coluna Ai, tá doendo a coluna Cheguei em casa, fui assistir TV E as crianças ainda queriam doer Tava dançado, escutei no sofá Mas a coluna começou a rodar Cheguei em casa, fui assistir TV E as crianças ainda queriam doer Tava dançado, escutei no sofá Mas a coluna começou a rodar Ai, agora é a coluna Tá doendo a coluna Ai, agora é a coluna Tá doendo a coluna Já meia, meia, meia é a verdade Já meia, 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 meiai Mãe, meia, 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 meiai Já meia, 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 meia Não usei, meia, 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 meiai Tava dançado, escutei no sofá Agora é a coluna, tá doendo a coluna Agora é a coluna, tá doendo a coluna Cheguei em casa, fui assistir o bebê E as crianças ainda queriam doer Tava cansado e deitei no sofá Mas a coluna começou a incomodar Cheguei em casa, fui assistir o bebê E as crianças ainda queriam doer Tava cansado e deitei no sofá Mas a coluna começou a incomodar Agora é a coluna, tá doendo a coluna Agora é a coluna, tá doendo a coluna Cheguei a velha pra velha cuidar de mim Na velha que se coixou no paninho Ontem saí com espinhaço quebrado E agora cura essa coluna, safado Chamei a velha pra velha cuidar de mim Na velha que se coixou no paninho Ontem saí com espinhaço quebrado E agora cura essa coluna, safado Agora é a coluna, tá doendo a coluna Agora é a coluna, tá doendo a coluna E agora é a coluna, tá doendo a coluna Obrigado.